Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixo fraser Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando lazy Vai dar meta, vai dar meta, vai dar meta, vai, vai dar meta, vai Dois expectivos MCs, uma modalidade mais gastação, outra modalidade mais ideologia Quem vai ser essa batalha? Quem começa? Hã? Brinquedo versus a gajada, brinquedo começa Geral levantar a mão Eu quero ouvir do mundo junto a voz Quem quer batalha boa, grita SANG! SANG! Ai, não Esse gol ali, esse gol ali, ó Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Meu, meu, meu Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Mano, agora eu vou ter que gastar esse patife, não sabia que a Jordan fazia Titanic, fruta, olha essa inovação, tá ligado que agora eu sigo o tampilão? Aê, cê tá ligado que eu vou falar? Sabe que agora você vai apanhar, aqui na batalha se solta pra enganar, por isso que cê é quebrado tipo o Neymar, fechou? Tá ligado que é assim que é, agora no freestyle você fica no meu pé, pode ser o Neymar, demora eu desenvolvendo, eu vou te quebrar e cê fala que vai, tá ligado? É meu mano que é assim que é, por isso meu mano vai pra baixo do meu pé e foda-se em cima. Mata ele, é da Jota! Cês tão da hora, positividade, joga a mão pro alto naquele pique, naquele laipão. Uou, 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 uou! Eu vai morrer ou vai matar? Eu vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver! Aê! É, Jordan não faz Titanic aqui no pique, e logicamente eu não tô de tique, até porque eu tô nessa terra. Já o Michael Jordan fez o MC que enterra. Aê! Você é o menino, agora eu vou falar do filme do Tarantino, pois a Gajota faz um hino, e se for filme de terror, criaram aqui um assassino. Pode falar que você tá no mar, só que não adianta, mano, sem reclamar. É Titanic, tem um iceberg, só que a minha mente refria, iceberg. Aê! Pense um pouco, que fazendo bagulho você tá metendo louco. Neymar, eu nunca fui, na verdade eu tô tipo assim, eu não sou uma pedra no seu caminho, eu vou ser uma pedra no seu rim. Parulho parece rimas de brinquedo! Hagajota! Recombece, filho! Calma, 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 Dudão, rapidão, Dudão. O que eu tenho que chamar de santa plateia aqui, eu vou chamar toda hora, agora, só de raiva. Geral, acabou pra cima aqui atrás. Demorou? Geral, acabou pra cima aqui atrás, por favor, vamos aquecer aí, família, ó. Sabe, Lincoln? Da hora? Geral, acabou pra cima, Geral, Geral, deixa eu ver, deixa eu ver. Bob, olha esse lado aí, Bob. Ó, Geral, Geral. Família, se passa a vibe sincera pros caras, mano, certo? Tô fazendo irmã de qualidade pra vocês, passa a qualidade pros caras, meu. Demorou, nunca te honrou! É, por favor! Vem! E se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie. Sobre a Jordan foi legal, cê perdeu a linha, mesmo numa terça-feira cê vai ver a gajota ser cestinha. Marca os meus pontos sem ser Stephen Curry, já você parece até um Blackberry, o Blackberry. Tanto fez, na real, hello, motor, sua rima aqui não dá sinal. Olha, essa é minha vez, ele é o Motorola, nunca vai ser V3. O moleque já disse, isso aqui é a batida, brinquedo da Zona Oeste, verso verdade e vida? Não, acho que não. Acho que você não tá conseguindo fazer improvisação. Sabe por que você não cria asa? É o V3, então não sinta-se em casa. E aí, brinquedo? Quer falar do Michael Jordan, você fica no ceirão. Quando o Lebron chegou, ele foi jogar baseball. Então, tá ligado o que eu vou falar? Vai vendo que agora na sua lata eu vou dancar. Esse é o basquete, eu já sigo tranquilão. Eu vou me embriagar, então já traz o garrafão. Aê, tá ligado que é assim? Vai vendo que agora eu vou rimar do início ao fim. Tá de iceberg, demorou. Sabe o que é agora no freestyle. Aqui vou escorrer, eu vou moscou. Porque a labor eu sou fotasma, você passa mal. Na batalha eu sou a tímica do mal. Já que você falou de Heisenberg. Tá ligado, mano, vai embora. No seu caso, é Corriberg. Terceiro, 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 terceiro. E aí, meus maninhos? Quem diria, quem diria? Terceiro round e a HJ começa! Vamos lá, família! Todo mundo quem quer é o terceiro cabuloso. Os moleque daquele jeitão. Até eu tirei a mão do bolso agora. Vamos lá! Um, dois, três, e... Quem já assistiu Baseball aí, levanta a mão só pra ter uma ideia. Ei, 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 ei. Quero ver matar ele! 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 Ei, 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 ei. É tipo Baseball. Moleque, eu tenho minha frase. Você é o tipo de MC que no Baseball vai correr as três fases. Aí eu sou bom de taco. E aqui eu sou bom de like. Ele deu o três, rima pra fora. Ou seja, cê tá fora. Strike! Não! Cala sua boca! Olha só cara feia! Cê tô feio, o três, strike. Derrubou o canal da aldeia. Otário! Cê sabe que agora eu vou dizer. Por causa da sua cara, o lutão vai te matar. Mas isso foi bom pra caralho. Tocar uma banda. MC Davi viu isso e cantou. Levanta e anda. Aê! O que acontece? Cê não fez o papel. Eu sou o Gohan. Limite não será o céu. Não é? Levanta e anda. Tá ligado? Eu vou avante. Eu quebrei suas pernas. Corre cadeirante. Fechou? Tá ligado que é assim. Vai ver no meu manante. Agora o brinquedo vai e delição. Que moleque engraçado, mano. Não responde uma na treta. Ele quebrou minhas pernas, cadeirante. Mas cê ainda tá andando de muleta. Sua rima tá rindo pra caralho. Você não chega no 10. Cadeirante é rap. É 286. A cajota agora é o Moisés. O brinquedo tá de muleta. Só que ele é perneta aqui no caminho. Puta, eu jogando até de muleta. No futebol ainda te dou o olhinho. Puta, cê tá ligado, né, mano? Sabe que agora eu fiz paleta, pois. Puta, isso é bobo. Eu tomo a caneta, então cê tá revendo dois. Eu tomei uma caneta. Cê falou que eu tomei um rolinho. Olha como que esse idiota, mano, aqui ficou no caminho. Tá tudo bem, meu amigo. Uma coisa você não esqueça. Você tomou um chapéu. Chapéu atolado, arranca a cabeça. Não, cala sua boca que agora sou verdadeiro. Não é chapéu arriba, então toma sombreiro. Fechou? Cê tá ligado que improvisando. Isso aqui é montanha russa. Eu te mato no chapéu mexicano. Vamos nessa batalha, mamãeira. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, clap your hands. F**k it out, f**k it out. F**k it out, f**k it out. Vamos lá. Barulho para quem gostou das rimas do HJT? Barulho para quem gostou das rimas do brinquedo? É isso aí, família. Brinquedo para a próxima fase. Palmas para a HJT que rimou bem também, família. Vem lá. Vem lá. Tchau, tchau.